Bom dia Peppo Isto hoje está um dia maravilhoso Hoje vamos nos fazer ao Poço Azul Se despachar E ao Olha só para esta vista Olha só para esta vista A saída da cabana Pessoal Aí vamos nós Para começar Cascata da Rajada E a seguir Poço Azul Hoje vamos fazer o trigo GR50 Já as nossas marcas Do GR50 É o que estamos a seguir hoje Caminhos espetaculares Mas até fica maluco Algum quilometrezinho Já me dámos uma bequinha boa Não há nada que se compara Isto é só assim maravilhoso 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 O Poço Azul O Poço Azul é a loucura total Fizemos só aqui um pequeno desvio Tudo o Trilho Para vir aqui Filmar aqui esta beleza E com atenção Já se soube a aguinha lá em baixo É para ali que a gente vai O nosso Trilho O Poço Azul Estamos a chegar ao nosso destino A nossa primeira etapa É estar com Poeta O Poço Azul 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 Olha para isto E é para ali Que a gente vai Para ali Há Cascate A Cascate Cascata da Rajada Chegámos cedinho Temos a Cascata só para nós Olha para isto Olha para isto Olha que é a minha maltoza Depois da primeira parada Primeiro baninho Na Cascate Chuta Chuta Pessoal vamos a seguir o trilho GX50 Aqui está ele Espera-nos aqui de uma subida Ajeitosa Chuta Cá estão aqui as mariolas A gente irá orientando para o caminho A malta vai fazendo Este trilho não é nada fácil Ui ui Já subimos 700 metros Olha o nosso caminho Olha o nosso caminho Vocês até se passam Então vai já anda Pessoal Que a gente já subiu caralho Não posso pôr caralho em cima Pessoal 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 pah Cansadíssimo Andará-nos 3km 3.7km Mas isto é uma subida infernal Isto é só para corajosos Isto não é fácil Digo já Bem Este trilho GR50 Esquece lá qualquer coisa Isto não é andar pela estrada Está bem Está bem está Olha só para isto Subimos isto tudo 750 metros Já conseguimos chegar aqui ao Oterdão Já está ali a nossa marca Está aqui um bocadinho Está aqui um bocadinho à hora Mas como podem ver Como podem ver Como podem ver Ali está a nossa marca Como podem ver pessoal Chegamos à Tribela Chegamos à Tribela Parece sempre em frente Aqui estamos nós Vamos estar quase a chegar à famosa Ponte das Gervas E é a altura de A altura de Molhar o boné E chegámos aqui então À famosa O Rio Cónio Ponte das Gervas E chegámos Tantas vezes que eu vi isto No Youtube Um alto a dizer que tinha estado aqui Finalmente chegámos À Ponte das Gervas E é simplesmente magnífico E é simplesmente magnífico Ó, está quase Um pouquinho para os dois quilotes Se não é o velho É ali Gostar nada Sente-se Não sei quantos a dizer Ou já de me matar a mãe Uau Já estamos na trilha manhosa Só para vocês a perceberem bem da altura Estamos a 800 metros de altura Já canso Vou pedir aqui mais um update da situação Bem Canseira malta Não estou meio a ver o que é Poças Cabana Marca aqui A entrada ao Ponte das Gervas Devemos estar quase a chegar Não deve faltar muito Pelo que ali diz Não pode ser Que судá Malta Chegámos Finalmente Suave! 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 Ah, baita! Suave! 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 Pessoal, venhamos a fazer o trilho, voltámos já de volta no Poço Azul e encontramos aqui esta private, private piscina, já vamos nós de volta, agora se calhar vamos tomar um caminho diferente, conseguimos ver ainda, mas isto não é fácil, isto não é caminho, isto não é estrada ainda há vir do trilho que vai para o Poço Azul, não tem marca, não tem nada para dar para também, e então temos que ir ali para aquela estradinha que está ali, depois dali vamos ver, e ora aqui estamos nós, na Tribela Pagoso, vamos tomar aqui outra trilha, vamos ver o que o Poço Azul fica doido, depois é grandes medas, oh, cansado, 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 mas de ir ao lugar, loucura, a pureza, olhem-me só para isto, olhem só para esta maravilha, isto é uma loucura, isto é uma pequena loucura, esta relotezinha, no meio, para nos abastecermos, e está fantástico, só mostrar ali os meus, as minhas medalhas, agora isto está uma medalhinha, mas temos mais, não é só esta, temos aqui mais, aqui deste lado, sim, sim, não sei, perca, quase a chegar ao fim da nossa jornada, hoje é que foi, o que é que vai ficar doido? 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 O que é isto? 15 quilómetros. Há patrão.